Aí, pai, no Rio de Janeiro o show era você e ele, né? É, tipo, todos os shows eu sempre acompanhei ele, tá ligado? Na verdade, ele nunca... Às vezes, quando eu não ia assim nos bagulho, ele ficava até bravo, tá ligado? Ele fazia que isso na sua presença, né? Fala, e aí, viado, caralho, mano, os shows aí, tio. Ô, vamos aí, caralho. Ô, tá me entendo louco, truta? Tá abandonando? Tá abandonando, já vamos aí, truta. Vai, 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 vai. Eu falo, Kevin, calma aí, pai, você tem que passar em casa. Não, não, vem do jeito que você tá mesmo aqui em casa. Você põe uma roupa, põe um tênis, um bagulho e vai, já vem, tio. Não é tio louco, não, tá ligado? Ele sempre fazia a questão das caminhadas, tá ligado? Tanto que, quando nós fomos pro Rio, eu fui... Os produtores sempre sabiam que ele fazia a questão, né? Dos meus bagulho e falaram, Bruninho, a caminhada é o seguinte, o Kevin vai pro Rio e pá, né, mano? Tem que mandar os documentos pra fazer a reserva do hotel e pá, né, mano? Nas caminhadas. Aí eu falei, não, mas já vê quanto que é, que eu já mesmo já vou pagar meu bagulho, mano. Tá ligado? Aí os caras, não, demorou, pá. Aí já vê quanto que era, eu já matei a nota, tá ligado? Sim. Porque eu sempre, tipo, não é vergonha, tá ligado, mano? Quando eu não tenho as caminhadas, não é vergonha pedir pros outros, não, tá ligado? É vergonha fazer o que os caras fazem aí, ratear os outros, passar a perna no nenhum, passar no outro. Se aproveitar. Se aproveitar das caminhadas, tá ligado? Isso é vergonha pros outros, tá ligado? Agora pedir uma ajuda pros maloqueiros ali que tá sempre com você, não é vergonha não, tá ligado? Pedir uma força. Então, tipo, como? Falei pra ele, mano, é, tá aqui em marcha. Pá. Você foi do seu bolso? É, fui. Tá ligado? Só que nessa, ele pegou e, tipo, os moleques falaram que, né, que também ia com ele, só ia cavar, tá ligado? Porque os caras falaram, não, vai cavar, né, Bruninho? Ele falou, vai cavar, Bruninho? Pá, né? Pá, falei, não, demorou. Só que aí o Luqueta pegou e falou pra mim, Bruninho, é, vamos com o meu carro, mano, que você é habilitado. O negojado vai dirigindo pra nós, tá ligado? Falei, isso não é, mas foi eu, o Jad e o Luqueta, tá ligado? Quando nós chegou lá, nós nem ficava aqui, porque eu já sabia o que tava com a mulher dele. Então, eu nem ficava, pá, tá ligado? Fui lá pro meu quarto, eu e os moleques ficamos fumando os beck. Chegou na hora do show, descemos, trombão, pá, pum, fomos pro baile, cantamos, fui até de carro, tá ligado? Aí cantamos juntos, na hora de voltar, ele falou, mano, a trombão eu pecar, o pecar falou, vamos lá pra minha casa. Grava umas músicas lá, que tem um estúdio lá, pá. Falei, ah, mano, não, demorou, é isso mesmo, ó, vamos. Aí eu falei pro KV, que é, vamos lá no pecar, gravar umas músicas, pá, tomar uma dose. Ele falou, vamos, pá. Aí, cheguei lá, nós chegamos no hotel, tá ligado? Falei, vou pegar um baseado que tem lá, né, no caminho. Na hora que eu voltei, o beck tava no carro, tipo, eu não trocava umas ideias com o beck, tá ligado? Por causa de outras paradas, tá ligado? Botou todas as caminhadas. Eu já não trocava mais ideias com ele, tá ligado? Já fazia uns dias. Aí, firmeza, eu falei, ah, mano, não vou ir mais não, mano. Olha o que é, vixe, mano, tá chapando, tio. Você tem que parar com esses bagulho aí, mano. Tá ligado, mano? Falei, não, não vou, parça, tô suave. O Kevin queria que vocês falassem. É, falei, não, não quero saber de porra nenhuma, não. Vai, 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 pode ir. Subir pro meu quarto, tá ligado? Voltei a dormir, fumei, deitei a dormir, tá ligado, parça? Com o pessoal lá, deitei a dormir. Quando foi umas três horas da tarde, eu acordei. Tipo, quando foi umas onze, os caras bateu lá, falando que ia embora. O Nassi, o Negrete, os caras falando que ia na van. Imbora. Paz se despediu, deixou o Nassi dela pra mim e saiu fora. Aí, pá, voltei a dormir. Quando foi umas três horas, eu acordei. Falei, caralho, mano. Cadê todo mundo? Aí, comecei a ligar pro Gabs. Aí, Gabs, mano, tô atravessando a rua aqui, ó. Vou atravessar, tô saindo do hotel, vou atravessar a rua pra ir lá no quiosque, pá. Falei, então me espera, né, mano? Que os caras, o Kevin tinha falado, cola aqui no quiosque. Só que eu não sabia qual que era, porque tinha um do lado esquerdo e do lado direito, né? Tipo, é um pouco distante um do outro, tá ligado, né? Pertinho. Falei, vou andar pra caralho até outro, não é? Vou ter que botar até... Eu vou ligar pra esses caras pra me dar o quiosque, essa porra, tio. Aí, liguei pro Gabs, ele falou, não, desce aí que eu vou te esperar, pá. Aí, desci, pá, trombei ele, aí atravessando. Os caras estavam lá comendo um bagulho e tomando uma dose, pá. Tinha uma mesinha lá, tipo, que nem essa aqui. Tipo, de jogar... Fute em mesa. Ah, tá. Tá ligado? Desenrola no fute em mesa, pai? Ah, eu sou meio ruim, tá ligado? O Kevin quer, mas pá, eu gosto de jogar mais na... Sim. Tá ligado? Esse bagulho tem que ser musica pra jogar esse bagulho aí. Aí, os caras ficam brincando lá, o Dan, o Kevin, pá. Aí, o Pombal me falou, mano, vamos comer. Chama o Kevin aí pra nós comer. Fala pra ele dar um salve na Deolani lá pra nós comer um bagulho. Pá, vou chamar a Tainá que a gente vai comer um bagulho. Falei, demorou, eu chamei o Kevin, tá ligado? Ele falou, ah, não quero comer não, mano. Pá, pum, porque, tipo, eles já tinham discutido uns momentos antes, eu não sabia porque eu tava dormindo, tá ligado? Porque, tipo, como? Os caras foram e falaram que ia ficar na casa de não sei quem. O Dan falou que ia ficar com a mina lá e ir embora com a mina dele. Pá, pum, resumo de tudo. Os caras ficam lá, o Kevin teve que pagar pros caras ficarem lá. Aí, na hora da van ir embora, os caras não voltaram embora com a van. Ficou lá, pediu pro Kevin pagar mais um dia pros caras ficarem, e depois os caras voltavam de busão de alguma fita, tá ligado? Então, aí, a Delany já começou nesse vulco. Aí, falei, não, vamos chamar lá os pessoal lá, parceiro. Não, não vou chamar, não, traz lá pra nós que, traz lá pra mim que, né, mano? Eu levo lá pra ela e pá. Aí, nessa, começamos a trocar umas ideias, colocou uns caras lá, que tocam uns pagodes, uns bagulho, tá ligado? Começamos a dar uma risada lá, pá, tá ligado? Pegar uma brisa, aí fui comer. Seram assim que pouca, mano. Aí, tipo, pedimos, foi eu pra um barro, que é meu empresário, tá ligado? E a esposa dele. Aí, pedimos bagulho, pedimos um narguilho lá pra eles fumarem lá. Mano, o bagulho começou mal o vento gelado, porque era de tarde, eu tava só de camiseta e bermuda, tava lá na praia, tava mó solzinho. Sim. Falei, ah, mano, nem vai tá frio, tá suave. Bagulho mó frio, cuzão. Do nada. Falei, tá... Não, Rio de Janeiro é assim mesmo. Mó frio da porra. Eu falei, pô, é louco? Vamos aí, pombau, sair fora, tio. Pegar uma blusa, um bagulho, mano. Aí, ele falou, calma aí, só terminar esse rocha aqui, pelo menos aqui, pra tá indo a fumar, nós vai, pá, né, mano? Aí, eu falei, é isso mesmo. Ele falou, vou até pedir os bagulhos que nós pedimos aqui, eu vou pedir pra embrulhar e nós leva. Falei, demorou. Aí, pediu os bagulhos pra viagem, tanto que nós nem comemos lá os bagulhos, tá ligado? Pediu pra levar. Aí, pá, eu falei, mano, nem vou ligar pro Jade. Porque o Kevin tinha falado pro Jade ficar cuidando de mim, tá ligado? Porque eu fui num restaurante um dia antes, eu não sabia que minha música era estouradora no Rio também. Eu achava que era só aqui, tá ligado? Cheguei lá, tu é louco, não dá pra sentar, dá pra fazer nada, parça. Vários fãs. Porque lá os cara é doidão, os cara já vem gritando, aí, qual é, qual é, qual é? Os cara senta aqui pra tirar foto com você, os cara não saem mais de perto, parça. Tá ligado? Se não tiver alguém pra falar, ô, licença aqui, agora que o maluqueiro quer, né, mano? Se alimentar, fazer um bagulho. Os cara fica lá, fi, tá ligado? E assim transa. Aí, então, o Kevin já sabia, tá ligado? Esses bagulhos, aí falou pro Jade me levar. Aí, nessa, o Gabs começou a ligar, ó, mano, você tá na onde, mano? Falei, ah, tô uns dois quiosques aqui pra trás, aqui, ó. Chamei o Uber, tô indo, mano. Ele falou, mano, É, mó frio aqui, cuzão, queria subir, mano. E pá, falei, oxe, sobe, ele, ah, mas tem que pagar a conta aqui, mano, de mil e pouca aqui, o VK chamou o Kevin lá pra, arrastou o Kevin lá pra subir, lá pra trombar a doida lá, mano, tá ligado? Falou que ia pegar o cartão, o Kevin falou que ia pegar o cartão lá, cadê o Lani lá, pra vir aqui pagar o bagulho. Até agora os cara não aparecem, eu tô com a mão, e mó frio aqui, cuzão. Fala, pombal, vem aqui pagar o bagulho, né, que é, tipo, empresário nosso. Lembra, demorou, nós tá colando. Eu não fui no que, ó, eu já cheguei subindo direto lá na Deolane, tá ligado? Não fui direto no quiosque, tá ligado? Perguntar pros moleque cadê o Kevin, porque os caras já tinham falado, o Gabi já tinha falado na linha que o Kevin subiu com o VK, tá ligado? Eu imaginei o que, ah, o VK subiu com a doida, aí tá no quarto, o Kevin subiu com a moeda dele lá, né, mano, tá ligado? Aí subimos direto lá no quarto da Deolane, bateu, pô, aí a Deolane acordou que ela tá dormindo, e aí, cadê o Madruga? Que eu chamaria de Madruga. Oxe, não sei, cadê o Kevin? Eu falei, oxe, achava que ele tava aqui, mano, ele deve tá fumando com os caras lá no outro quarto, vou dar um salve lá, tá ligado? Aí deixei os bagulho lá com ela, tá ligado? E eu e Pombal descemos pra pagar a conta, porque nós já sabíamos da caminhada, tá ligado? Só que nós não queríamos falar pra ela ali, certo? Sim. Aí descemos lá no quiosque pra pagar o bagulho, tá ligado? Aí, mano, cadê o Kevin? Perguntamos, né, de novo os caras, ah, mano, o Kevin foi lá, se fala pro quarto lá que eu veio, que eu falei, mas onde que é esse quarto aí? Tá ligado? Porque eu não sabia, eu sabia qual que era o quarto do Negrete, do Nassi, que era o 300 e pouco lá, não sabia que tinha gente no quinto, tá ligado? Pra mim era só no terceiro, lá no que o Kevin tava lá, em cima, e o meu que era o nono. Não, o meu era o onze, tá ligado? Décimo primeiro. Aí, firmeza. Falei, caralho, mano. Aí, daqui a pouco, tamo lá pagando o bagulho, né, pra subir, os caras, né, chamar o Kevin, que os caras sabiam onde que era o quarto lá, né, mano, que o VK tava, e pra subir e ir embora, né, mano, pra cada copo ser o quarto lá, tá ligado? Pra não ver o que nós ia fazer. Aí o VK já atravessou correndo, tá ligado? Com a mão na cabeça, tá ligado? Falou, mano, o Kevin caiu, o Kevin se jogou, o Kevin pulou, tipo, ele falou, tá ligado? Três bagulho. Só que, tipo, na hora, ele tava com a cabeça muito, colheu regaladão, tá ligado? Eu falei, mano, eu, tipo, na hora eu nem, eu falei, saí correndo lá pra ver, tá ligado? Nós quase foi atropelado no meio da avenida, que é a avenida, na praia, lá na praia, o bagulho é movimentadona, tá ligado? Lá na barra. Aí, na hora que eu cheguei lá, ele tava, no chão lá, respirando a cena feia mesmo, tá ligado, cuzão? O sangue saindo grossão, assim, falava, caralho, mano. O Gabs ficou lá com ele, nós já saímos correndo pra pedir ajuda, tá ligado? Sim. Aí, comecei a pedir pra chamar a ambulância nos lugares, tá ligado? Pra chamar a ambulância, pra chamar a ambulância, os pessoal tentando, eu já subi pra avisar, eu falei, tá ligado? tá ligado? o Pombal. Na hora que o Pombal subiu pra avisar, falei, mano, o bagulho tá, caiu, sei lá o que aconteceu lá, mano, ele tá zoado, mano, nem se eu fosse você, eu ficava falando nesses bagulho, tá ligado, tá ligado? Mas eu tô te avisando, tá ligado? Aí ela desceu, aí ficamos lá, pá, mandando vir os carros, aí chegou a ambulância, pá, os cara falou, aí eu fui na ambulância, pá, os cara falou pra sair de dentro, que não podia ir, quem não era, nem ninguém, nem familiar não podia ir dentro, tá ligado? Porque era outro bagulho, tá ligado? É mais grave, né, mano? É, os cara tava tentando reanimar ele, tá ligado? Aí firmeza, eu já subi, tava cheio de sangue, subi, comecei a tomar um banho, comecei a surtar, cozão, comecei a gritar, igual um louco, tá ligado? E o GP tava perto de nós, tá ligado? Que o GP tava em outro hotel, tipo, o GP sem saber por ele, no momento do destino, começou a me ligar, aí cozão, vou fumar um, tá na onde? Falei, mano, o Kevin sei lá que aconteceu, ele caiu, viado, ele tá como? Não sei, cozão, não sei se ele morreu, se que aconteceu alguma fita, tá ligado? Mas ele tá todo zoado, viado. Mano, vem aqui, parça, me tira aqui desse lugar, você é louco, viado, eu tô com maior agonia aqui nesse lugar, parça. Aí o GP chegou, pá, aí ele viu lá, minhas roupas sujas de sangue, eu já dei até bonde, joguei até fora, animal ódio, tá ligado? Aí firmeza, fui lá pra onde o GP tava, tá ligado? Aí uns amigos meus também, aí eu comecei a acompanhar na linha, tá ligado? Porque, tipo, de primeira instância, eu não sabia pra qual hospital que ele ia ir. Sim. Então como é que eu vou ficar rodando igual um louco? No Rio, onde eu não conheço. Falei, vou parar em algum lugar, esperar alguém, pá, né, mano? e vim com algum retorno pra mim, Nessa ele já foi no hospital, acho que não pôde, aí foi pra outro. Aí eu falei, mano, quer saber, tchau? Daqui a pouco os caras me ligaram, falando que ele, né, que ele não resistiu, tá ligado? As caminhadas. Fiquei meio que sem acreditar, tá ligado, mano? E o GP pegou um, vier e me embora, na mesma hora. Chamei o GP, vim embora. Saí de fora, aquele cara, aí saiu do bagulho, muito louco, mano. O bagulho, tipo assim, aconteceu muito rápido, né, mano? Mano, porque, tipo, nós saímos de perto dele, eram umas 5 e pouca. Ele morreu 6 horas, tá ligado? O bagulho estalo, mano. Sim, ó, 40 minutos longe dele, 30 e poucos minutos, tá ligado? Longe dele. E a última vez que você chegou a ver ele, ele tava na praia jogando futmesa. É. Ele tava lá com o nós lá. Sim. Jogando futmesa. Você chegou a acompanhar, tipo, a ver, tipo, a mina, sei lá, algum bagulho assim? Ou não chegou a ver a mina? Vi, caralho, isso aí é louco. Porque, tipo, quando nós chegou, eu desci da praia com o Gabs, que nem eu te falei, ele veio cá, nós não se falava muito, tá ligado? Então, tipo, onde eu encostava ele não ficava muito perto, tá ligado? Sim. Aí, tipo, quando eu cheguei, o Luqueta encostou o gordinho, tá ligado? Foi tentar dar ideia na mina, tá ligado? Pá, de calçadinhos lá, pediu o Instagram da mina, sei lá que porra que foi, tá ligado? Aí, o VK pegou e falou pros caras aqui, o Luqueta, pá, foi lá gordinho de calça, eu vou lá dar umas ideias também. Aí, ficou lá trocando ideia com a mina, que essa loira aí, mó feinha, tá ligado? Você vê assim, pessoalmente, minha foto, parece até ser bonita, mas você vê pessoalmente assim, né? Aqueles bagulhos, o Kevin mesmo nem é pá, tá ligado? Aquela louca ali, zoada. Aí, firmão, nessa o, o Kevin tá trocando as ideias, tá ligado? Eu, ele, o Gabs, o Jade, pá, os caras, né? O VK encostou, e aí, pá, bolulô, encosta aqui, velho, é bolulô, e passa o ciro. Peguei e falei pro Kevin, vai, fica nessa de bolulô, a Adelana tá ali, tio, a Adelana vai tacar o celular dela lá de cima, né? já que ele quer ver cá, tá ligado? Falei, vai ficar nessa de bolulô, ok, tio, tá moscando, o cara tá aí com a moeda dele, já, tá moscando, tá ligado? Aí, ele pegou, tipo, os caras tava como? Tomou uns veneno, pá? Os caras tava embrasadão, tava assim, tipo, papo reto, eu tinha acabado de acordar, cuzão. Você tava zero. Tinha acabado de acordar, por isso que eu falo assim, pá, tá ligado? Sim. Os caras tinham que tá, já embrasadão, já tinha voltado do PK, virado ainda. Já tava viradão, já tinha tomado uns M&D, tá ligado? Aí, os caras tá, mambo, lolo, e pá, tá ligado? Falei, mano, fica nessa, Adelana tem logo dinheiro, viu, quer ver? Ela vai cata, vai logo viajar, e ó, você vai ter que ficar indo atrás dela, que nem você foi lá em Dubai lá, viu, trouxa? Vai ficar pedindo dólar pros outros aí, pra ir lá atrás dela em Dubai. Ele é mesmo, né? Sou louco, não fui atrás dela lá em Dubai, casei lá no México, vou me arrastar aqui, tô moscando, tá moscando o VK, tá ligado? Sim. Falou, tanto que tipo, o VK saiu fora, ficou lá com a mina, pá, trocando essa da mina de quebrada, e nós ficamos lá na nossa brisa, dando risada, uns um ano ou o outro, tá ligado? Costou uns caras tocando uns pagode, pá, tá ligado? Depois ele desceu, ficou jogando uns futimeis lá com o Dana, e nós fui comer, mano. Aí na mão que você foi comer, foi o tempo que você ficou longe dele. É, os caras já chamou, chamou ele. Já levou pra grupo já. Tá ligado? Falei, vamos aí, pá. Cara, é mó fita mesmo, hein, velho? Porque, papo reto, até se eu tivesse ali mesmo, que eu visse os caras chamam, eu ia falar que, mano, sem baçalha, tá ligado? Ficar com essa louca aí, não, tá louco, chapando, tá maluco, pai. Foda, é louco, parça. Mó fita, cuzão. Mó fita mesmo.